Comércio de ovelhas. A gente sabe que tanto o bode como a ovelha são tradições aqui do nordestino, do carerizeiro principalmente. Ninguém vem ao careri sem antes comer um pedacinho de bode ou uma carninha de uma criação e tudo mais, não é isso? Mas o baixo preço vem preocupando aí os criadores e também comerciantes do animal. Cidade de Sumé, no Cariri, Paraibano, hoje segunda-feira e o comércio de animais, a feira de animais de caprinos, ovinos. Lá por trás tem a de bovinos e agora a gente vai procurar saber como está o preço das ovelhas dia de hoje. Inicialmente a gente já vê muitos comerciantes, muitos animais a serem vendidos. Mas quando está desta forma, geralmente o preço não está legal para quem vem vender, não. O preço cai, fica lá embaixo quando tem muitos animais a serem vendidos. E aí quem ganha com isso são os compradores. Mas vamos saber dos vendedores se realmente o preço caiu hoje na feira pela quantidade de animais que está presente aqui hoje ou não. Vamos lá. Tem feira que o preço das ovelhas estão em alta. Mas tem feira que está em baixa. E dentro desta variedade, vamos saber hoje como é que está o preço aí do comércio de ovinos hoje aqui na feira de animais. Hoje a feira está aqui, está saindo na razão de 15, 16 contos. Não está saindo a mais não. Os cabos estão pisando no pé do pescoço, está reto e esmagalhando, como quem esmagalha é uma barata. Pode ter certeza disso. Agora temos uma noção assim, geralmente é de quanto? Quando está pouca criação, a gente vende na razão de 18 e 20, mas hoje está assim. Está orando embaixo na emenda real mesmo. As chuvas não têm caído ainda. É uma influência? As pessoas, tipo, ainda não choveu, então eu vou levar meus animais para a feira para vender. Pode ser isso? Descartando, né? Descartando para não emagrecer, porque traz tudo para a feira gorda assim, né? E o pessoal tem que disparar para não ter prejuízo, né? Mas aí, tipo, se chegasse uma chuva agora, mudaria o cenário? Muda, muda. Em menos de duas semanas muda tudo aqui. Vota o antes para antes, né? Segundo o Newton, aí a feira está... Não está muito boa para quem vende, né? Para quem vende, para quem compra ainda chega aqui para comprar barato, né? Mas para quem vende, a situação não está boa. E um dos motivos é a quantidade de animais na feira, que é muita. E o porquê das pessoas trazerem esses animais para a feira pode ser a falta de chuva, né? Mês de fevereiro ainda não caiu chuva. E aí, os pecuaristas que criam e comerciantes, né? Que criam aí os animais, tendem a vender esses animais lotando aqui a feira e o preço caindo. Vamos ouvir mais um comerciante aqui para sabermos como está a feira. Nesse espaço aqui a gente já tem uma noção da quantidade de comerciantes aqui, de pessoas aqui à procura e a venda também aqui de ovelhas, né? Como é que está a feira hoje? Tem muito. Hoje está cheia, viu? Hoje está do jeito que o comerciante quer, né? Muita criação. Hoje está no preço. Hoje está bom de comprar. Para quem quer comprar, né? Para quem quer comprar. Agora para o vendedor hoje está devagar. Mas é assim, né? Feira é assim, né? Tem uma feira que é boa para o vendedor e outra para o comprador. Hoje está do jeito que o comprador quer, né? Cheia. Hoje está barato. Quais os principais motivos de estar assim hoje? A chuva, né? A chuva pouca. A criação gorda. O povo está engordando, né? Estão botando para a feira. Aí todo mundo quer vender, né? Aí todo mundo chega numa hora só querendo... Aí dá a feira cheia. Por isso que está dando muita criação e preço barato. Está bom de comprar. Enchendo aqui, muita criação, o preço cai, né? Se tivesse pouca, o preço subia. Ah, é diferente, né? Quando está pouca, o valor é outro, né? É outro preço. E quando está assim, os compradores ficam tudo procurando o mais barato. E hoje encontra, viu? Hoje encontra. Hoje tem muita criação. Se desse uma chuva esta semana, o cenário mudaria? Ah, demais. É diferente. Aí se desse uma chuva, o valor é outro valor. Tudo melhora, tudo melhora. Mas vai chover, se Deus quiser vai chover e vai melhorar. Aqui mais um vendedor. Vamos mostrar aqui os animais que ele está vendendo. Aqui quatro ovelhas por... Mil quanto? Mil reais essa aqui. Sim, estou achando 850. Achou ainda 850, mas não vendeu não. Vende não, não dá não. Foi mais. Por quê? Está barato demais, é? Está barato e foi mais lá no chique. Chega na feira é de jeito assim. Mas se não achar o preço que quer, vai voltar com eles para casa? Volta para trás. Eu vendei o carro por 950, aí ele botou 850. 100 reais não deu para vender? Não. Foi 870 lá no chique. Aí tem os fretos, tem o trabalho e tudo. As coisas vagas demais. Comprou na esperança de ganhar alguma coisa, né? Agora estou perdendo. Tem pôr do carro. E aí vai voltar com ele para casa, aí a próxima feira traz novamente, aí sai mais caro, mais caro do que eu pensava. Vou achar o preço, estou vendo ou vou levar para trás? As feiras são fracas demais, fracas. E o dinheiro correndo pouco demais. Qual é o principal motivo da feira estar fraca? É porque tem muitos bichos e os compradores se amarrando para comprar. Se amarrando, querem levar a metade. Mas o que é que faz ter muitos bichos hoje na feira? Uns vendem, outros não levam para comprar. Não volta com eles para trás. A chuva, a falta de chuva até o momento, pode ser... A ração é pouca demais. O senhor tem que comprar a ração para dar os bichos. As despesas é monta. Aí fica ruim para os vendedores. É, fica ruim. Se não chover, o negócio está desmatelado. Está aí. Segundo comerciantes, se não chover, o negócio fica desmatelado. Daqui a feira, com muitos animais, muitos agricultores, pecuaristas aí querendo se desfazer das suas ovelhas, né? Querendo vender. E aí, os compradores é quem se alegra, né? Pois o preço fica lá embaixo. Fica barato, os animais ruins, para quem vem vender. Igual aqui o Eduardo, que comprou essas criações aqui por um preço e até agora não conseguiu vender pelo preço que quer, pelo menos para lucrar um pouco ou até tirar o dinheiro do frete. É, meus amigos, é peso, viu? Quando você não consegue aí fazer pelo menos o dinheiro de ter trazido os animais para a feira, aí você vê o bicho pegar, né? Siga o nosso Instagram, arroba gdfarma.